A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? foi o que você fez? eu não sei se que eu vou falar vai vai vou tomar um outro você tem quatro minutos? um outro se não puder ir pra lá se não puder ir pra lá mas você não puder ir pra lá não É isso aí Não é ruim! Não! Não é ruim, não é ruim. Não! Não! ... ... ... ... ... ... Certo! Certo! Aplausos 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 Aplausos